Exatamente numa operação realizada pela Polícia Civil aqui da cidade de Maringá, em todo o estado do Paraná, em Maringá, foi esclarecido sete homicídios e uma tentativa de homicídio foi esclarecida, inclusive do Juliano Alves Dias, ele que foi executado no centro de Maringá. Os assassinos acabaram sendo presos, trata-se de Joel de Oliveira Martins, Claudemir de Oliveira Martins, são irmãos, e Luiz Henrique Rodrigues de Carvalho. Doutor, isso foi mais um bom trabalho de investigação aí da Polícia Civil. Foi, inclusive, esse aspecto, é o segundo homicídio já na nossa gestão que eles colocam menores para assumir, adolescentes para vir aqui assumir, esse foi um dos casos. Por óbvio que nós não acreditamos nessa confissão, digamos assim, e continuamos as investigações e chegamos a esses autores e partícipes, que teriam, inclusive, até pago para os adolescentes virem aqui se apresentar e entregar suas armas. Claro que faltam alguns detalhes no inquérito policial, temos que ouvir eles, lógico, mas já está esclarecido esse homicídio do Juliano, que ocorreu ali no centro, com certeza é a motivação drogas. Mas nós ainda vamos ouvir, diante das provas, tem que ouvir detalhadamente esses três suspeitos, esses três investigados, para aí sim nós acabarmos todas as diligências e finalizar o inquérito policial. Doutor, desses três aqui, um seria o mandante? Um seria o mandante, nós já temos a informação e na sequência vamos juntá-lo aos autos. Transcrição e Legendas Pedro Negri